Aperte! Vai, caiu na piscina! Ah, eu não acredito nisso! Eu vou te dar uma f***, Gabriel! Não vai, não! Você é f***! Eu não falei pra você não ficar com o celular perto da piscina? A f*** dele! Filho, você jogou de propósito? Lógico que foi! Eu falei um monte de vez! Paulo, ele derrubou sem querer! Pra que chegar assim no menino? Acidente acontece, não foi de propósito, né, meu amor? Mãe, não foi de propósito! Ele caiu da minha mão! Mas eu falei um monte de vezes pra você sair e eu te avisei! E você vai tomar uma s*** de mim, sim! Pai, eu não sei de propósito! Eu vou lá brigar! Não! Aí, tá vendo? Olha aí, você fica brigando! Traz aqui pra mamãe, meu amor! Vem aqui! Você não vai escapar de tomar uma s*** de mim! Você vai ver só! Vem cá! Para de falar assim com ele! Puxa ele, ajuda! Vem aqui com a mamãe, ó! Depois a gente resolve o celular, tá bom? Não vai bater em você foi de sem querer, né? Mas é por isso que o moleque é assim! Ó, vai lá tomar banho! Vai tomar banho! Eu odeio essa forma que você fala com o Gabriel! Ele é só uma criança! Celular novinho! Caiu dentro da piscina, Tamara! Celular já é velho, mas não quer dizer nada! Eu concordo com você! Ele não poderia ter derrubado! Mas foi sem querer e aí você já quer bater! Acha que tudo resolve o quê? Batendo, gritando! É por isso que essas crianças me respeitam! Você não deixa eu pôr respeito! Eu fui criado assim! E hoje eu sou o homem que sou graças aos surras que minha mãe me dava! Realmente! Realmente você é assim graças às surras que sua mãe e sua pai te deu! Hoje é um pai agressivo igual eles eram com você! Que ridículo! Que ridículo! Vou te falar a verdade, viu? Por isso que esse menino não te obedece! Ele não vai te respeitar nunca! Ah, eu não falo mais nada! Imagina! Toda vez que eu tô aqui esse menino apronta! Essa peca ao extremo! E ele faz coisa errada! Você vai chamar a atenção? A Tamara vem igual uma vaca brava em cima? Ah, não! Ela não deixa! Meu, eu não posso pegar um chinelo pra dar uma chinelada! Não posso pegar uma cinta pra dar uma cintada! Que aí já vira aquele fuzuê! Imagina! Não é assim que se educa filho, não! Educa filho ali, ó! Pegar firme! Chegar junto! Agora aqui é uma coisa fora de sério! Você fala com o menino, ela já entra em desespero! É por isso que faz tudo! Faz tudo o que quer! Tudo o que quer! Não, mas eu vou dar um jeito nisso! É, só que tem uma coisa! Você não pode deixar ela fazer isso! Você tem que exigir que ela deixe você pegar ele de jeito! Porque você tem que pensar no futuro! Filho que não é educado quando é pequeno, quando cresce, vira essas coisas que você tá vendo aí fora! Não tem educação? Meu, esse menino não tem um pingo de educação, Paulo! E a sua obrigação é dar educação pra ele! É sua obrigação de pai! E educação é na chinelada! É na chinelada! Pega de jeito! Imagina, eu eduquei vocês assim! Olha aí, é tudo homem hoje! Tudo gente do bem! Mas por que eu te catava? Ó, eu vou embora porque essas coisas me irritam, sabe? Eu não tenho paciência pra ver isso! Tchau, filho! Tchau, viu? Deus me livre! Cara, eu suportava isso! O celular nem liga! Nem liga! Não! Eu vou dar um jeito nisso! Cadê o Gabriel? O Gabriel está brincando no chuveiro! Brincando no chuveiro? Eu vou tirar ele do chuveiro agora e vou dar uma surra! Você não vai fazer nada com ele! Para com isso! Meu Deus do céu! Cadê seu autocontrole? Pra que brigar com o menino? Ele não fez de propósito! Não fez de propósito, Tamara? Eu falei um monte de vezes! Gabriel, você vai derrubar esse celular na piscina! Gabriel, você vai derrubar esse celular na piscina! Meu, Tamara, eu não... Olha, sinceramente, não é nem o fato do celular! É o fato do que eu falo, ele não escuta! E ele não escuta porque toda vez você depende! Você vem com esse papinho que não pode bater, que não pode dar uma chinelada, que não pode... Porque vai causar traumas! E aí, sabe o que que vira? Vira esse bando de vagabundo que tem na rua aí! Que ninguém pode fazer nada, que já abre o berreiro! Que não é uma pessoa... Não interessa! Eu fui criado assim! Sabe quantas cintadas eu já tomei na minha vida e fez o homem que eu sou hoje! Entendeu? Controlado! Não é questão de ser descontrolado não, Tamara! É questão de educação! O seu filho não te respeita e não me respeita! O jeito que você quer educar não dá certo! Respeito é diferente de medo! O que você quer ter do Gabriel é medo e não respeito! Eu concordo que você pode tirar algum privilégio dele! Sei lá, deixa sem TV! Já destragou o celular mesmo? Deixa ele sem tela! Um mês, se for necessário! Ele vai aprender mais do que simplesmente levar uma surra! Isso eu não apoio! Eu nunca precisei apanhar! Nunca! E também sou uma mulher que sou hoje! E aí? Você vai falar o quê? Que você é porque você apanhou? Paulo, na boa! Meus filhos, não! A gente vai ter que sentar, vai ter que entrar num consenso! Porque eu não admito essa educação! Pra mim, a melhor coisa é uma educação respeitosa! Eu quero respeito do meu filho! Eu não quero que ele sinta medo! Você não tem jeito mesmo, né Tamara? Na boa, né? Você... Olha, quer saber de uma coisa? Educa do jeito que você quiser! Faz do jeito que você quiser com o Gabriel! Na hora que der ruim, entendeu? Na hora que não der certo, fica tranquilo que eu vou estar aqui! Pra falar pra você que a culpa é sua! Ah, é lógico, né? Pra falar que a culpa é sua! Entendeu? Porque uma pessoa que não deixa um pai educar o filho... Cara, e não é questão de conversar! Criança não tem que conversar não, meu! Já tem que chegar junto, é na reia! Entendeu? É na reia! Porque quando o meu pai olhava pra minha cara só, só de ele olhar pra minha cara e fazer assim, ó... Eu já parava! Sabe o que significa esse sinal? É tempo! É que você tinha respeito? É tempo! Não! Porque você tinha medo! Medo e respeito é a mesma coisa, Tamara! Ah, não é! É a mesma coisa! É a mesma coisa! É com respeito que... É com medo que se ganha o respeito! Entendeu? Agora você quer? Vai lá, dá beijinho nele, fala amorzinho! Obrigado por ter derrubado o celular dentro da piscina, porque é os trouxa que comprou pra ele! Olha, quer saber? Dane-se! Faz do jeito que você quiser! Não é possível! Vocês aí! O que vocês acham? Eu estou errada? Ou é o Paulo? Qual você acha a melhor forma de educar um filho hoje? Comenta aí a sua opinião! O que você acha a melhor forma de educar um filho hoje?